Olá, então há uns tempos eu falei em hidratação do rosto numa série de vídeos que eu coloquei na internet na minha página The Girl with a Mask. Um dos cremes hidratantes que eu mostrei era o Gagne 8 horas non-stop para matificar a pele. Há um outro creme hidratante para todos os tipos de pele que neste momento está a 2,99 horas no Lidl. Está a ser um buzz em toda a internet porque supostamente em vários países onde foi conduzido um estudo de comparação de cremes de rosto ele ficou à frente de cremes como da Lancôme, da Vichy, da Guerlain, logo talvez seja algo a não desperdiçar. O creme é este. Aquacreme hidratante com glicerina e pantanola para todos os tipos de pele. Também diz que tem filtros UVA e sem óleos minerais. A parte da glicerina é muito importante e muito interessante porque significa que podem usar isso como primer da maquilhagem. Tudo o que contiver é glicerina fixa à maquilhagem. Não sei se vocês seguem os vídeos da Niki Tutorials, ela em muitos destes vídeos, antes de começar uma maquilhagem, usa um primer, um aftershave da Nivea, contém glicerina. Fixa tudo o que vocês colocarem a seguir. O pantanol serve para a hidratação da pele, por isso, a partir daí estamos cobertos, não é? Filtros UVA e UVB é muito importante porque muita gente não dá devida atenção a isso, só começam a ligar aos filtros UVA e UVB. Das duas, uma quando vão para a praia ou quando já têm o rosto coberto de manchas de pigmentação e aí já há um pouco à tarde. Convém proteger a pele todos os dias dos efeitos do sol. Não só do sol, não é? Dos raios UVA e UVB também podemos sofrer destes efeitos mesmo quando não está sol. Diz assim aqui... Cá está, com o efeito de hidratação prolongada, é rapidamente absorvido pela pele, refrescando-a e suavizando-a. Hidratação prolongada, hidratante com... Lifetan. Hidro, com glicerina e pontenol. Cá está. A combinação de filtros UVA e UVB, fator de proteção solar 4, especialmente concebida com vitamina E, previne o envelhecimento precoce da pele, por focado pela exposição solar. Na composição química está aqui presente o fator de proteção solar. Eu deixarei depois umas fotografias. Etilexil triazone. Temos aqui o pontenol, cá está mais uma vez. Temos metofinexil triazine. Para quem não sabe, as triazinas e triazonas são químicos utilizados na fabricação de protetores solares. Por isso realmente eu até acredito que este creme tenha alguma proteção solar. Isto é a embalagem. Cá está. Eu vou tentar deixar fotografias depois. O creme em si é isto. 50 mililitros. É o da tampa azul. Havia outro com uma tampa rosa, mas... Com uma tampa rosa, mas eu não... Acho que era para peles secas. E como eu não tenho este problema... Este vem... Tem uma cor assim... Não sei se dá para perceber a cor. Um verde aguado. Tem cheiro. Um cheiro agradável. Tem uma textura de gel. Cheira muito bem. Aplica-se muito bem. Espalha-se muito bem. Tem mais textura de gel. Logo, acho que é algo ótimo para quem tem pele mista. Como eu não é. Porque se fosse em creme como os tais Nivea. Quanto mais creme, mais complicado se torna para a pele oleosa. Este é bom. Eu para já. Assim, nunca apliquei. Nunca usei. Vi reviews a falarem deste creme. Toda a gente lhe dá 5 estrelas. Por isso, nem vou experimentar tão bem. Quem quiser. É uma boa opção. Há um creme barato. 2,99€. Pessoalmente, eu acho que nunca vi mais barato no mercado. E com tantas boas reviews. Se estiverem interessados em saberem mais alguma coisa. Relativamente a este creme. Ou outros cuidados de rosto. Sabem onde me encontrar. Pode entrar em contacto comigo. E fica a guardar. Até breve. condannazes. Zero Restorez.